Oi amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser um box. Nossa, eu tô surpresa porque eu não imaginava que essa caixa vinha chegar hoje. Eu realizei essa compra semana passada, né? Tava previsto pra chegar do dia 9 ao dia 14 de junho, só que ela já chegou, hoje é 27 de maio. Os Correios acabou de me entregar, eu não esperava, é sério. Eu vou abrir aqui pra vocês um monte da reação do Eitu, porque ele não sabe que eu comprei isso pra ele. É um brinquedo didático. Vou abrir aqui. Vou explicar aqui, peraí. Esse brinquedo, ele funciona da seguinte forma, ele é como se fosse um quebra-cabeça, que você desencaixa as pecinhas, vou desencaixar aqui. Aí, você tem que montar ele de uma forma que todas as peças fiquem encaixadas e consigam fechar, ficar tudo por igual. Você tem que montar de uma forma que tudo fica encaixado perfeitamente. Eu comprei isso aqui pro Heitor, pra estimular ele, sabe? Porque como ele não tá indo pra escola, né? Tá tendo aula online e não tá indo pras terapias também, sempre, né? Tá indo muito pouco. Aí, pra estimular e desenvolver mais ele, né? Vou mostrar pra vocês agora, essa outra faixa, também é outro brinquedo didático. E ultimamente, venho priorizando mais... Fecha a faca. Eu vou fechar, peraí. E ultimamente, venho priorizando mais esse brinquedo, justamente por isso, né? Por questão de desenvolvimento dele. Vou mostrar a vocês como é esse. Deixa eu fechar aqui, porque ele pede. Vou mostrar aqui a vocês como é. Deixa eu ver como é o brinquedo. Ele é assim. Esse brinquedo, você monta tipo uma torre, né? E tenta encaixar de uma forma que esses bloquinhos fiquem de acordo com as coisas. Vou mostrar aqui como deveria ser. Por exemplo, o verde. O verde. O amarelo. E o azul. Pronto. Aí, coloca outra cor aqui, né? Pronto. Aqui já tem o amarelo. E o azul. Vou colocar o amarelo. E o azul. Pronto. Vou pegar outro. E o Heitor já tá brincando com o brinquedo. Já tá brincando. Ele adora esse tipo de brinquedo. Pronto. Aqui, ó. Pronto. É mais ou menos dessa forma aqui. O texto não veio daqui do papel, né? Na imagem. É assim que você vai colocando de acordo com as cores. Estimula também... Calma, você quer brincar com esse? Pronto. Desenvolve também a coordenação motora da criança, né? Porque, por exemplo... Esse aqui é pra montar e você tem que ter bastante equilíbrio pras peças não caírem. E ao mesmo tempo que você tem que ter equilíbrio, você vai aprendendo as cores. Porque você vai colocando de acordo com as cores. Esses bastonzinhos. Então, você gostou, filho? Gostou, né, meu amor? Ele adora coisas pra montar. Esse brinquedo aqui foi perfeito pra ele. Pra falar com vocês. E foi isso, meus amores. Eu tava esperando esse brinquedo. Tava previsto pra chegar dia 9 a dia 14 do mês que vem. Eu vou deixar aqui, é... Aqui do lado. Pra vocês a data que tava previsto pra chegar. E hoje é dia 27. Eu tô simplesmente surpresa. Eu não esperava. Quando o correio chamou, eu pensava que era outra coisa que tava chegando, né? Porque eu também tô esperando outra encomenda pra hoje. Também do Mercado Livre. Essa encomenda que eu tô esperando, eu comprei ela antes de ontem, né? Só que aquela entrega fuga, aquela entrega mais rápida. Essa não. Essa que chegou agora, que eu mostrei pra vocês, é entrega normal. Tô surpresa. É sério, não esperava. E foi no Mercado Livre. Já é a sexta compra que eu faço no Mercado Livre. E, sinceramente, tô me surpreendendo. Tô gostando até agora. Não tive nenhum transtorno. Tô super satisfeita. Até agora, tô muito satisfeita. E foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações. Que sempre que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Grande beijo e tchau, tchau.